Quer aprender a ter resultados como esse na internet, sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição, no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos antes de você nem precisar aparecer. No vídeo de hoje do canal, aí é as últimas do São Paulo para o confronto de quinta-feira contra o Torima. Ainda mais, Pablo Maia tem diversos interessados na PMR League. Isso e muito mais. Vambora pro vídeo! São Paulo começou tão bem com o Dorival, mas duas derrotas seguidas criam sempre uma certa expectativa em relação ao que vem pela frente. Vamos lembrar que a vitória, a derrota pro esporte, foi no final das contas uma vitória, né? Porque o time garantiu classificação nos pênaltis na Copa do Brasil, então, de repente, apesar de toda surpresa, ela não foi tão sentida assim. Agora de ontem, é a segunda derrota no Campeonato Brasileiro. Antes, a primeira na estreia com o Rogério Senna ainda, também por 2x1 fora de casa contra o Botafogo. O São Paulo despencou na tabela. Começou a rodada no G3, era o terceiro colocado. Hoje está em sétimo, mas se o Flamengo vencer o Vasco no complemento da rodada, cai pra oitava colocação. Não perde 5 posições se isso acontecer no São Paulo. E tem uma sequência que começou ontem contra o Grêmio, bem complicada no Brasileirão. Por quê, Glaucia? Vai pegar. Pegou o Grêmio, adversário sempre difícil. Pegam o Palmeiras domingo, no Morumbi. No outro meio de semana, pega o Atlético Paranaense. Aí vai ter a data-pipa, pega o Cruzeiro em Belo Horizonte, que esse talvez, dos próximos adversários, é o que está numa fase mais instável. E aí fecha pegando o Fluminense em casa. Então, times que estão na ponta da tabela, times que têm objetivos grandes dentro do Campeonato Brasileiro. Essa é a sequência do São Paulo. Por isso que o Dorival Júnior lamentou muito. 15, 20 minutos de desatenção ontem em Porto Alegre, que provocaram a derrota e a virada do Grêmio. Vamos acompanhar. Eu acho que houve um descontrole em 15, talvez 20 minutos no primeiro tempo. E nós pagamos um preço muito alto, né? Que foi bem o momento em que tomamos a virada. O time se sentiu um pouco, é um fato natural. Nós espelhamos a marcação em relação à equipe adversária. O Grêmio se sentia muito confortável jogando aqui dentro. E na maioria das vezes em que teve uma equipe que marcou com duas linhas de quatro, o Grêmio sempre saiu com vitórias. Eu fiquei muito satisfeito com o que eu vi, porque eu vi uma equipe buscando, procurando, querendo, aproximando, jogando. Mesmo com a forte marcação da equipe do Grêmio, de repente, nos momentos de decisões, é que talvez tenhamos pecado e poderíamos ter tido um aproveitamento melhor. Bem, já começou hoje, Glau. Agora a preparação para outro torneio, que o São Paulo está bem qualificado, que é a Copa Sul-Americana, quinta-feira com transmissão da ESPN, tem São Paulo e Tolima no Morumbi, penúltima rodada. É um jogo importante, o São Paulo está quase classificado. Precisa de um ponto em dois jogos para se classificar. Mas o objetivo é maior do que esse. É se classificar em primeiro lugar e evitar um confronto com os times que vêm da Libertadores, uma fase intermediária da Copa Sul-Americana. Para que isso aconteça, o São Paulo precisa ganhar do Tolima. E aí vai ser muito difícil no saldo de gols, mesmo que amanhã o Tigre vença o Porto Cabedio, que é o que deve acontecer. Os dois ficariam com 10, o São Paulo indo a 13 na última rodada no Morumbi, São Paulo e Tigre. O Tigre teria que vencer o São Paulo por goleada para tirar a primeira colocação do São Paulo. Então esse jogo contra o Tolima é fundamental para o São Paulo garantir classificação e mais, garantir o primeiro lugar. Algumas boas novidades. O Nestor já vem treinando com o grupo desde a semana passada. Deve voltar. O Diego Costa, que não viajou para o Sul, treinou normalmente, recuperado do trauma no joelho. Deve voltar. E o Erisson já começou a fazer atividades com o grupo. Não para quinta-feira, também não acredito para domingo, mas para a semana que vem. O Erisson deve ser mais uma opção do Dorival no elenco do São Paulo. Glaucia. Bom, Edu. Obrigada pelas informações. Beijo para você. Ótima sequência de trabalho por aí. A sequência do São Paulo que também é puxada, hein, Renato? A gente ouviu o Dorival falando aí até de um período de desatenção, enfim. Mas teve o jogo de meio de semana da Copa do Brasil, em que o São Paulo também abaixo do que vinha apresentando com o Dorival. Aí foi um descontrole total, né? Aí o Drené, não só de 15 minutos, mas mais do que isso. A gente até falou, passou um pouquinho pelos gols contra o Grêmio. Você disse de um segundo tempo de São Paulo até para trazer, nem que fosse um pontinho para casa. Mas passa muito a classificação na Sul-Americana por esse jogo do meio de semana. Fim de semana clássico com o Palmeiras. Já deu uma despencada na tabela do Campeonato Brasileiro. O Dorival precisa retomar aquele começo do trabalho logo, né? Para aí o São Paulo também se reencontrar. Porque ainda há aquela dúvida. É a hora que acho que vai e aí o torcedor já fica um pé atrás de novo. Poxa, já oscilou, já caiu. Enfim. E assim, é difícil, né? A gente for pensar nas decisões do treinador, né? Porque você tem um jogo no Sul contra o Grêmio que é sempre muito difícil. Independente do momento do Grêmio. Você vai até falar um pouco do Grêmio depois. Aí, seguro, não seguro, foi com três zagueiros, o negócio que não encaixou muito bem. Aí você tem o Tolima, mas você tem o Palmeiras no final de semana. Então, até pensando, vamos dizer assim, na dosagem física, né? De fazer esse gerenciamento dos minutos. É muito difícil para o treinador, para ele tomar essas decisões. Porque se ele põe em todo mundo e não vai bem, é porque ele não poupou. Se ele não põe em todo mundo e perde, é porque poupou, é porque não repetiu o time. Enfim. Mas eu concordo muito com a leitura do Dorival. Eu acho que se tem uma tragédia aí nessas duas derrotas do São Paulo, foi na quinta. O que aconteceu na quinta realmente foi uma queda de concentração gigante, assim. Como poucas que eu vi nos últimos tempos. Ontem já foi um outro caso. Ontem, para mim, foi um jogo extremamente equilibrado. De alternância de controle dos dois times. Eu acho que o Grêmio teve bons momentos, o São Paulo também. E eu concordo muito com o Dorival nesse período de 20 minutos ali. Que o São Paulo realmente desligou, assim. Deu um lapso, deu um branco no time do São Paulo. Marcou de longe. O Grêmio foi construindo. Até o gol do Reinaldo mesmo, que a bola que entra do lado ali. É uma construção do Grêmio muito passiva do São Paulo sem bola. E aí, no segundo tempo, o São Paulo, acho que somente já na reta final do jogo. Cresceu, jogou o Grêmio para trás. Conseguiu construir boas situações. Não vejo nenhum momento para pânico, não. Acho que existe uma ideia, existe um norte. É manter a concentração um pouco mais alta. Quinta-feira foi uma amostra terrível. Ontem, acho que já foi bem melhor. Como eu falei, acho que o São Paulo trouxesse... É um jogo que foi 2x1 para o Grêmio, mas poderia ter sido 2x1 para o outro lado ou 2x2 também. Tamanho e equilíbrio da partida. Vamos ouvir, Renato Gaúcho. Falou ontem, depois dessa vitória do Grêmio. Mas não vão voltar. Então, ontem ele tinha um desfalque do menino que tinha treinado para ser o terceiro zagueiro, Diego Costa. Isso. Por que não voltou para o óbvio? Porque tem então um cara que está jogando mal. Eu acho que ele errou. Acho que até... Entendo a estratégia de espelhar o Grêmio. Acho inteligente. Deixa que você tenha jogador para fazer isso. Eu acho que ontem escalou um jogador que, mesmo quando joga com 2, estava jogando mal. E não treinou. Quem treinou, pelo jeito, foi o Diego Costa. Para fazer uma novidade técnica, eu acho que você tem que jogar com quem você treinou. Ainda mais fora de casa. Não acho que a derrota contra o Grêmio... Invalida o trabalho do Dorival até aqui. Invalida é a comoção geral de que o São Paulo ia ser campeão brasileiro. Eu sou totalmente a favor... O São Paulo começou o Campeonato Brasileiro para fazer 45 pontos. O São Paulo tinha uma... O Dorival assumiu um time não de terra arrasada. O São Paulo bem na Copa do Brasil, porque era o Ituano. Era bem na Copa Sul-Americana. O Rogério foi mandado embora como vitória. E começou muito bem o Campeonato Brasileiro. Do mesmo jeito que o torcedor do Botafogo reclamando para a gente falar isso, o torcedor do São Paulo estava preocupado com o rebaixamento. O São Paulo somou mais pontos do que imaginava nesse começo de campeonato. Mas acho que no Excel do aplicativo do Rogério e do próprio Dorival, perder para o Grêmio fora de casa não é o fim do mundo em relação às pretensões do Caribe. É bom ou não é? É péssimo perder. Detesto perder. Mas nas pretensões do São Paulo no campeonato, até a parada, quantos pontos o São Paulo imaginou que faria? O São Paulo está a um ponto do G4, não é isso? Tem 15 e tem 16 no G4. Tem o que acontecer hoje, vai ficar mais para baixo. É um ponto do G4. Mas eu estou falando em relação ao que ele quer... Mas ele tem razão, o Massini falou da turma da frente, vários ultrapassaram o São Paulo, ele falou que todo mundo ganhou. O São Paulo foi um dos poucos que perdeu. Agora, foi um dos poucos que jogou fora. O Atlético ganhou como visitante o Clássico com o Cruzeiro. O resto jogou em casa. Então, com nove rodadas, esses têm cinco em casa e quatro fora. O São Paulo tem cinco fora, quatro em casa. Por isso que no Excel, essa partida não é uma vitória obrigatória. Não é um jogo... Então, obrigatório era do Corinthians. O Corinthians perdeu seis pontos. Eu só acho assim, o São Paulo precisa entender qual é o seu lugar no mundo, entendeu? Há uma crise de identidade. Uma hora vai ganhar de todo mundo e vai ser campeão de tudo, porque agora já dá para acreditar, já podemos sonhar. E a outra hora precisamos fazer uma reunião no CT, porque vai precisar de 45 pontos. O elenco é o mesmo. Chegou alguém? Não. É o mesmo elenco? Isso. Só mudou o técnico? Sim. Quantos voltaram do departamento médico? Então, assim, com todo o respeito, do zero ao cem, não vale para time nenhum. Acho que o Dorival aproveitou o que ele tinha da melhor forma possível. Ele pegou um time que tinha uma crise de confiança própria e da torcida, com o mesmo elenco, olhou para a tabela e viu, ó, se a gente não fizer ponto agora, depois é pior. Então, foi muito bem, muito melhor do que se podia imaginar, depois de perder para o Botafogo na estreia do Campeonato Brasileiro. E agora, depois de perder para o Botafogo fora de casa e para o Grêmio fora de casa, acho que o mundo não acabou. Ainda que seja péssimo, é péssimo perder. Mas, ainda mais com o jogo que o São Paulo fez ontem. O gol que tomou o Rafael e o pênalti, tem que olhar 78 vezes, e o segundo tempo foi aceitável. Perder é péssimo. Eram três pontos, pelo que foi o jogo, eram três pontos possíveis para o São Paulo. Porque o Grêmio vem de uma boa fase, mas o São Paulo jogou melhor. Agora, eu acho mesmo que a gente tem uma crise de expectativa em relação ao São Paulo. E não é uma reunião do Dorival com o presidente do São Paulo. Porque o presidente do São Paulo é o primeiro a mudar de ideia, rapidamente, sobre o que o São Paulo pode fazer. Uma hora, reunião para os 45 pontos, mandou o Rogério empora, e agora, foto com o Pato. Embalou. Embalou. Entendeu? Isso eu acho completamente errado. Eu uso sempre o exemplo do presidente do Santos, que vem aqui e dá entrevista e diz que o Santos vai ser campeão brasileiro. Não vai. Não vai. Agora, entre ser campeão brasileiro e ser classificar para a Libertadores, é bom. É bom. O Christopher Almeida aqui fala o seguinte, Márcia. O Pablo Maia está na mira agora do Brentford e também de Nottingham Forest. Sim, esses dois clubes da Premier League estão de olho, buscaram informações nas últimas semanas do volante do São Paulo. Que tem feito gols, tem feito grandes atuações e hoje é, sem dúvida nenhuma, um dos principais jogadores do elenco do São Paulo. Porém, porém, é um jogador que tem muito potencial de venda e o São Paulo entende que é um jogador que naturalmente vai receber propostas na janela. Nottingham Forest é um clube que já tem dois jogadores brasileiros ali, recém-contratados, né? Na última janela, que foram Danilo e também Gustavo Scarpa. Aliás, até estava meio que conversando assim com pessoas próximas ao Pablo Maia e no entendimento também, assim, ah, o Pablo Maia vai disputar a posição com o Danilo. É, o Danilo é um jogador versátil, né? O Danilo faz segundo volante, primeiro volante, assim como o Pablo Maia. Então, são dois jogadores que podem muito bem se completar no Nottingham Forest. A gente está já fazendo uma projeção se, de repente, o Nottingham Forest tiver mesmo interesse em fazer uma oferta e contratar o jogador. Por enquanto, ainda está no campo de buscar informações, de saber condições, valores, antes, evidentemente, de enviar uma proposta. E o Bradford é a mesma coisa, né? Um clube que está buscando aí se reformular para a próxima temporada e olha, claro, para jovens no mercado sul-americano como o Pablo Maia. Aliás, o Pablo Maia é muito bem avaliado no mercado da Premier League, no mercado inglês. Está com muita força o nome dele lá, pelo que eu pude apurar, e a gente vem falando isso aqui no canal, né? Porque, na última janela, o Pablo Maia teve oferta do Fulham e também do West Ham. E a promessa é que esses clubes também vão voltar na janela. Ou seja, o Pablo Maia é muito difícil a gente imaginar que ele continue no São Paulo depois dessa janela do meio do ano. Mesmo porque o São Paulo também precisa fazer caixa. O São Paulo precisa vender jogadores para equilibrar as contas. Mas, na questão do Pablo Maia, pelo que eu pude apurar, a pedida inicial, ou assim, aquela coisa, para abrir conversas, entre 12 e 14 milhões de euros. Então, o São Paulo está bem resguardado em relação ao Pablo Maia. E é uma venda que deve se sacramentar, evidentemente, chegando à proposta para o jogador. E a quantidade de sondagens e de interesses que clubes da Premier League têm no jogador, sem dúvida nenhuma, é quase que inevitável uma saída desse bom volante Pablo Maia. Que, claro, além de olhar para o futuro muito nessa questão do futebol europeu, olha também para o futuro numa seleção pré-olímpica. O sonho dele é também estar na seleção brasileira, defender as cores do Brasil nessa competição. Beleza? É, vai ser missão impossível. Esquece. O Pablo Maia não ficará no São Paulo. Esse é o fato. Ainda mais se tiver uma proposta acima dos 12, dos 14, 15 milhões de euros, o São Paulo vai liberar rapidinho, porque precisa bater a meta de 140 milhões de reais de vendas. E só o Pablo Maia pode, chegando a 15, por exemplo, gerar algo em torno de 90 milhões de reais. O que já fazia que estaria aí, é bater a meta, né? Ainda que faltasse um bocado, para ser sincero, né? Se você pensa aí, mais 50 milhões, aí quem você consegue vender na União do São Paulo por 50 milhões? Ah, tem o Natan que deve ser vendido. Ah, pode vir oferta pelo Nestor, porque tem o Fenerbahçe interessado no jogador. Então, assim, é... Mas, de concreto, concreto mesmo, o Pablo Maia. Até porque o Beraldo, ele não é um jogador, ao que parece, que o São Paulo queira vender agora. Mas, é que nem fez com o Pablo Maia. Segura uma temporada e tenta vender na seguinte, por um valor maior, né? Tanto é que o Pablo Maia praticamente vai dobrar de valor, caso seja vendido nesses valores aí apresentados. Se torcer, por exemplo, para Gabriel Sara ser vendido lá no futebol inglês, aí o São Paulo ganharia uma porcentagem e chegaria perto, né? Mas, assim, a concorrência para o Pablo Maia é grande, tem clubes da Primeira Liga, até o próprio Atlético de Madrid também demonstrou interesse. Então, é aguardar. Mas, assim, aproveitem para verem quanto podem, porque chegou uma janela do meio do ano. Bye-bye para Pablo Maia. E, talvez, aí, possivelmente, Natan, Beraldo, acredito que fique. E, aí, eu não sei como é que o São Paulo baixa essa cota de 140 milhões de reais, não. Mas, veremos, né? E, ainda falando de São Paulo, o São Paulo que tem o reaparecimento aí do Erisson, né? Depois de meses e meses e meses, voltou a treinar a campo. Não deve jogar nem contra o Toguimã, nem contra o Palmeiras. Deve voltar lá para o jogo contra o Atlético de Paranense, assim como deve ser também a possível volta também de Pato, né? Que também deve estar apto para esse jogo. Além desses jogadores aí, você tem a volta do Nestor, Diego Costa. Então, assim, a coisa vai melhorando, né? Só esperamos que não voltem mais ninguém para o departamento médico. Lembrando aí que, nesse meio tempo, também, você já tem transições de Moreira, de Waginton. Então, assim, as coisas começam a caminhar, né? E, falando dos machucados, São Paulo tenta agilizar o quanto antes a renovação do contrato de Ferrares para até dezembro de 2024. Vai ficar de jogo nisso aí também. Mas, é isso. O rival já deixou bem claro em coletiva no jogo do Grêmio. Que o São Paulo vai com força máxima para ambos os jogos, Toguimã e Palmeiras. Então, o que tiver de melhor, ele vai botar em campo. Ainda que possa mexicar um ou outro jogador, ele guardar para o jogo contra o Palmeiras. Mas, grande parte da equipe será a equipe titular. Então, é isso, pessoal. Eu sou o Marcelo Mazorra do canal. Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas dúvidas de São Paulo, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações. E, se puder, nesse vídeo, deixa aqui o likezão, tá ok? Saudações, colegas, uma ótima terça-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet, sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então, clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos antes de você nem precisa aparecer.